Começo falando sobre CPI da Covid. Os integrantes da comissão votam amanhã o relatório do senador Renan Calheiros. Um resumo que foi apresentado na semana passada, Renan propõe o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes. Os senadores que formam um grupo majoritário, chamado de G7, se reúnem mais uma vez essa segunda-feira, provavelmente o último encontro, o último jantar. E o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pede que seja incluído no texto o indiciamento do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Para entender melhor este assunto e essa reta final da CPI, eu recebo aqui o senador Eduardo Braga e comigo na entrevista o colunista Leonardo Sakamoto. Muito boa noite aos dois. Tudo bom, senador? Seja bem-vindo. É um prazer falar com o senhor aqui no UOL. Bom, para fazer a primeira pergunta, para a gente contextualizar, senador, porque o governador Wilson Lima, ele falou que o senhor tem interesse eleitoral no indiciamento dele, porque planeja concorrer nas eleições no ano que vem, por isso pede o indiciamento dele, Wilson Lima, nesse relatório aí na CPI da Covid. Queria entender seus argumentos e se isso procede, por favor, senador. Boa noite. Boa noite. Primeiro lugar, não pode-se ter dois pesos e duas medidas. O Amazonas é fato determinado na criação da CPI. A Constituição estabelece que para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, haja um fato determinante. E esse fato determinante foi exatamente o que aconteceu no Amazonas. E o que aconteceu no Amazonas? Faltou oxigênio, pessoas morreram asfixiadas a seco por falta de oxigênio. O governo tinha conhecimento antecipado da falta de oxigênio. Morreram enfermeiras porque foram contaminadas, porque não tinha equipamento de proteção individual. Morreram médicos porque não tinham equipamento de proteção individual. Morreram pessoas porque faltavam leitos de UTI. Morreram pessoas porque não havia um plano de contingenciamento estratégico. E olha que a primeira onda já foi uma onda dramática no Amazonas no mês de março e abril de 2020. E em 2021, janeiro e fevereiro, foram meses terríveis. Eu costumo chamar de subsolo do inferno. E tudo isso com dinheiro em caixa. O Fundo Estadual de Saúde do Estado do Amazonas tinha 488 milhões de reais depositado no dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, não faltou dinheiro, não faltou informação. Faltou o quê? Planejamento, competência, vontade política. E nós compramos, inclusive, no Amazonas, respirador em loja de vinho. Você acha que isso é política? Não. Isso é crime. Tanto é crime que ele está denunciado e é réu por unanimidade na questão do respirador. Agora, na questão do oxigênio, não. O que eu defendo é que ele seja indiciado pelos crimes que ele cometeu contra a saúde pública, contra a questão sanitária no Estado do Amazonas. Ele e o secretário de saúde do Estado do Amazonas que cometeram crimes e, lamentavelmente, precisam pagar por isso. O povo do Amazonas não se sentirá justiçado se não houver o indiciamento do secretário de saúde do Estado do Amazonas e do governador. Senador, Leonardo Sakamoto aqui. Boa noite. Mas, dando continuidade à pergunta do Diego, Caso o nome do governador não apareça entre aqueles que o relatório sugere indiciamento, o senhor deve votar contra o texto do senador Renan Calheiros? Não. Eu estou apresentando um adendo formal ao texto, que será, obviamente, discutido pela comissão. E eu estou otimista de que, como é uma questão de justiça e uma questão republicana, repito, de que nós alcançaremos esse. Caso contrário, nós também teremos um voto separado, porque não há como ter um relatório que busca fazer justiça ao povo brasileiro que trate com dois pesos e duas medidas. Como é que eu posso indiciar alguns pelos crimes, inclusive de fake news, e outros que cometeram crimes diretamente ligados à Covid-19, crimes de falta de oxigênio, de falta de EPI, e de falta, inclusive, três andares do hospital de referência de Covid fechados no Amazonas, gastando dinheiro público para ter armazém frigorificado para guardar cadáveres, enquanto três andares estavam fechados por falta de investimento. Ou seja, não faz o menor sentido, não vejo como, sinceramente, a comissão parlamentar de inquérito não venha a tomar uma decisão a bom termo com relação à questão do Amazonas. O G7 sempre foi um grupo bem coeso, né, senador? Isso foi importante durante a comissão, esse grupo majoritário da CPI. Nessa reta final, a gente viu alguns momentos em que essa união foi colocada à prova. Primeiramente, no momento em que o relator, o senador Renan Calheiros, acabou ali tendo o relatório vazado antes de compartilhar com os senhores. Houve ali um momento crítico, digamos assim. E agora, essa questão de o senhor poder apresentar um voto em separado a depender dessas negociações que devem ocorrer nesse jantar de logo mais. Como é que o senhor avalia a CPI, essa reta final, e esses momentos também, senador? Isso tira um pouco do peso da comissão? Ou qual que é a avaliação que o senhor faz? Primeiro, eu queria esclarecer que todas as vezes em que a comissão parlamentar de inquérito, por uma razão ou por outra, extrapolou os direitos individuais ou coletivos estabelecidos pela Constituição, eu sempre me posicionei ao lado da Constituição e ao lado da legalidade. Houve uma época até que disseram que eu estava expulso do G7, exatamente porque não abri mão dos princípios constitucionais. Não haverá democracia e não haverá direitos fundamentais sem respeito à Constituição brasileira. Portanto, eu entendo que o G7 conseguiu chegar unido até o fim porque há um espírito democrático dentro do G7. Ora, o presidente Omar pode gostar, ora pode não gostar, ora o relator Renan pode gostar, ora pode não gostar, mas a maioria consegue, com habilidade, com diálogo, construir uma solução que harmonize a CPI. Foi assim que nós chegamos até aqui. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga, nessa reta final, também harmonizar e ter um relatório que possa fazer justiça a quase 14 mil amazonenses que morreram e outros milhares de amazonenses que estão sequelados pela Covid, fruto da irresponsabilidade e da incompetência do governo do Estado do Amazonas e da Secretaria Estadual de Saúde.